Bom, em Santa Cruz do Capimaribe, Ipiranga e Pesqueira fizeram um jogo sem grandes emoções. Na verdade, destaques mesmo, ou destaque para os ataques de Jonathan, o Balotelli do Agress e a volta de Jedi, que fez história no Ipiranga e agora defende o Pesqueira. Voltar ao estádio Otávio Limeira Alves tem um sabor especial para Jedi. Trabalhei sete anos e é diferente. Me acolheram bem de novo, a torcida, todo mundo gostou. Quando eu voltei, me aplaudiam e tem que deixar sempre assim, a amizade prevalece. Jedi se sentiu em casa e não foi só ele, o time do Pesqueira também. Principalmente Jonathan, o Balotelli. O cara foi o responsável pelas melhores jogadas da Águia do Agress. Por isso, foi caçado. Dava difícil ficar de pé. Quando conseguiu sair da marcação, o desafio foi outro, botar a bola para dentro. Depois desse passe de Brau, ele falhou na finalização. Se com os pés estava difícil, Jonathan resolveu usar a cabeça. No rebote do chute de Fabinho, ele cabeceou para o fundo das redes. Seria o primeiro gol do atacante do Pesqueira, mas o auxiliar Marlon Rafael marcou o impedimento. O Balotelli do Agress não desanimou. Recebeu a bola na área, tirou da marcação e mandou na trave. Para completar a má fase, ainda teve essa furada. Que zica, hein, garoto? Eu acho que eu não sei não. Nem eu sei lhe explicar, mas eu tenho fé em Deus que vai sair no momento certo. A oportunidade vai chegar e eu vou fazer e vai embalar. A coisa não estava feia só para Jonathan, não. Para o Ipiranga também. A máquina de costura tinha dificuldade de chegar ao ataque. E quando finalizava, Jedi aparecia para fechar o gol. Mesmo com um homem a mais depois da expulsão de Deivinho, o Ipiranga não conseguiu tirar vantagem. O jogo terminou com o placar em branco. E reclamação do técnico da máquina de costura para cima da arbitragem. Eu acho inadmissível. O jogo parando toda hora, alguns jogadores fazendo fair play, né? E ele não der um minuto de acréscimo, entendeu? Então, acho que a arbitragem tem que ter um bom senso também, né? E não é só com a arbitragem que o técnico Edson Miolo está na bronca. O ataque do time também. Afinal de contas, a máquina de costura só balançou a rede duas vezes em cinco jogos. Nós temos trabalhado bastante finalização, mas esses dez dias agora que a gente vai ter de hoje a oito, é importante para a gente trabalhar, principalmente a parte física e a parte de finalização. Então, a importância dessa paragem para a gente vai ser muito boa, porque a gente não tivemos tempo, não fizemos pré-temporada e aproveitar essa semana para tentar arrumar aquilo que a gente precisa. Aí então, todos os times vão folgar nesse fim de semana. Claro que ninguém vai para a folia de carnaval, porque aí vai ser contraditório, porque na quarta-feira já tem rodada.